Vá morena, chega aqui, traz alegria pra cá Vá morena, nega e singela, é a mais bela que há Todo mundo vê, todo mundo viu Ela é a cara do Ritmo Brasil, vá morena Ela é a cara do Ritmo Brasil, vá morena Ela é a cara do Ritmo Brasil Ei, boa noite pra você que tá em casa Porque começa agora mais um Ritmo Brasil recheado de coisa boa A gente vai ter o funk paulista de MC Guimeu, meu querido Olha lá, ela de novo, tá chafado e não é pouco E tá bumbum poderoso, que mexe e quebra gostoso Olha lá, ela de novo, tá chafado e não é pouco E tá bumbum poderoso, que mexe e quebra gostoso O sucesso de ovelha Sem você não viverei Todo o amor desse mundo Pra você eu entreguei A presença ilustre da nossa querida Flávia Noronha E um bate-papo sobre musicoterapia É só coisa boa, viu E falando em coisa boa Você já pensou em poder assistir Toda, mas toda a nossa programação Na hora que quer e onde quiser Então se inscreve no canal da Rede TV no YouTube Lá você pode ver e rever tudo o que acontece nos nossos programas E todos os dias tem conteúdos digitais exclusivos De esporte, saúde, comportamento, horóscopo, música, videogame e muito mais Youtube.com.br Somos quase sabe quantos? 7 milhões de inscritos E viva! E daqui a pouco eu vou encher esse sofá de gente boa Mas antes eu vou fazer um intervalo muito rápido e já volto É VAPTI VUPTI, não sai daí Voltamos com o Ritmo Brasil E com esse primor que está aqui nas minhas mãos Que é o bolachão que se chama Nada Será Como Antes Da Elis Regina cantando Milton Nascimento E data de 1984 Para quem não conhece, vale a pena conhecer É uma joia rara mesmo E por falar em joia rara É importante a leitura Por isso nós vamos conhecer agora mais um livro É o Literando O livro Brasil Billy A história de Jesse Lee Jones Que esteve aqui no meu sofá semanas atrás Conta a trajetória vitoriosa de um brasileiro Que foi lá para os Estados Unidos Buscar seu maior sonho E tornou-se uma referência no country Olha que bacana Esse livro fala sobre a vida de um imigrante sonhador Sua fé e seu talento E aí, gostou da dica? Quer ganhar esse livro? Então chegou a oportunidade Atenção meus seguidores do Instagram Entrem agora no meu perfil Arroba Fá Morena Abram na foto que contém essa capa E deixem um comentário bem bacana, tá bom? E não se esqueçam, por favor, de marcar Três amigos Para poder ganhar o livro, tá bom? Eu quero saber Por que vocês querem ganhar esse presentão? Vocês têm até meia-noite de terça-feira Para comentar, tá bom? Entrem agora no meu Instagram Arroba Fá Morena E vá participar Gente, agora chegou a hora do meu sofá Que delícia E meu primeiro convidado É um grande nome do funk paulista E suas músicas ganharam todo o Brasil e o mundo Vem pra cá agora Um senhor muito bem casado MC Guimê Não vou Por onde a gente passe É show, fechou E olha onde a gente chegou Eu sou País do futebol Negó Até gringo Sampou Tocou Nem maré Não vou Por onde a gente passe É show, fechou E olha onde a gente chegou Eu sou País do futebol Negó Até gringo Sampou Tocou Nem maré É show Ê, música deliciosa, hein? Mas música deliciosa é a que vem agora Recém-lançada pelo MC Guimê Vamos cantar? Vamos cantar Vambora! Valeu, Fá Morena Música nova Taça de Xandom Conferem no canal Conde Zila Aí! Yeah! Tocou 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 O que é isso? O que é incrível, não tem pra ninguém. Seja muito bem-vindo, meu querido ovelha. Todo o amor desse mundo, pra você eu entreguei. Essa minha banda é incrível, né? E olha que pra completar esse sofá, uma das apresentadoras mais lindas desse Brasilzão. Engana-se quem acha que ela não tem nada a ver com música. É bomba, bomba! E venha bater um papo comigo, Flávia Noronha. Extraño amor, extraño amor, eu quero que sepaste, todo de sempre eu te esperare. Extraño amor, extraño amor, eu quero que sepaste, todo de sempre eu te esperare. Essa música... Essa música foi uma surpresa pra Flávia Noronha, sabe? Gente, que surpresa! Que ela jamais poderia esperar que nós soubéssemos a história dela de... Cantora! E essa foi uma das músicas que a Flávia cantou, olha só! Você viu? Eu tinha 16 anos. Tudo bem? É um prazer estar aqui primeiro, posso falar? Ela é cantora? Você acredita? Cara, eu tô aqui. Prazer te conhecer pessoalmente. Valeu, prazer meu. Fá, prazer estar no seu programa. Pela primeira vez, sou super feliz. Direto do TV Fama pro Ritmo Brasil. De tanto chamar, viu gente? Não é? Ovelha, eu já conhecia ovelha. Eu fui assim. Me chamaram, me chamaram, mas é Nova York, é... É China. Então, hoje, depois de 12 anos, eu resolvi vir e tô aqui maravilhosamente bem. A gente tá cheia, né, ovelha? Gente, mas nós vamos falar. Vocês me surpreenderam. E você gostou? Eu amei. Da banda, cantando a tua música? Gente, eu gravei essa música, eu tinha 16 anos. Eu gravava pra uma gravadora que fazia dance music, a Building Records. E eu gravava, ganhava meu dinheirinho com 16 anos. Eu gravava em italiano, em português, espanhol e inglês. Você gostava de ser cantora? Gostava, só que eu não virei cantora porque eu sou muito tímida. E aí, eu fui fazer aula de rádio com 16 anos. Virei radialista e fui pra televisão porque eu gostei da comunicação. Então, a música fez ser quem eu sou hoje. Olha que interessante. Eu me descobri com a música. E você... Se não fosse a música, eu não estaria aqui com a apresentadora. Eu fazia direito. E eu pensei mesmo que a Flávia cantaria músicas românticas, suaves. Ela lá na dance, né? Eu na dance musica. E aí, eu percebo que muitas pessoas têm determinados estigmas, né? Então, por exemplo, a Fá Morena só ouve determinado tipo de música quando tá em casa. Não sei quem ouve só tipo de música quando tá em casa. E eu fiz uma entrevista no meu canal, no canal da Fá no YouTube, com um cara da Suíça, empresário, que se apaixonou pelo rap. E hoje, ele é produtor de rap. O Eric Jean Reno. E o depoimento dele é lindo, porque ele até chora quando ele fala dessa poesia urbana. E aí, eu queria saber de vocês. Você que canta funk, MC Guimê. O que que você ouve em casa, além do funk? Ah, eu ouço de tudo, Fá. Desde criança, eu sempre fui muito eclético. Eu me lembro de cenas aos 10 anos. Eu escutando pagode, eu escutando samba, eu escutando sertanejo. Sertanejo que meu pai gostava, Raiz Teodoro e Sampaio. Que tipo de sertanejo? De Raiz mesmo. Teodoro e Sampaio, meu pai escutava bastante. Você lembra de alguma música assim? Assim, eu não lembro exatamente das letras. Mas eu lembro muito, às vezes, que tinha sempre um tema um pouco engraçado. Alguma coisa que tinha duplo sentido. E aquilo me chamava bastante atenção. Meu irmão começou a trazer muito também pra casa Legião Urbana. Então, eu comecei a reparar nas letras. Eu falei, cara, isso aqui é uma arte. É muito... Tipo assim, é terapia. Me trazia uma certa paz, assim. Tipo, que vinha de fora, que vinha de algo elevado. E você, o que que você ouve quando tá em casa que não sejam as suas músicas que são meio roqueiras, né? Cara, eu nasci, eu... Mudaste a parte, eu nasci já cantando, né? Papai cantava, mamãe cantava e eu cantava na igreja. Na porta do templo, chamada formosa, um pobre homem que ali estava. E os pastores cantam mais. Eu fui disciplinado pra cantar todos os hits do planeta, tá? Porque eu fiz baile. Então, eu saí gravando tudo. Quando o cara pergunta pra mim assim, qual o seu estilo? É... Qual a sua... Bicho, eu canto tudo. Eu gravo tudo. Sou eclético. Eu gravo tudo e canto tudo. Agora, tem uma música que me chama atenção. Queria muito que ele cantasse um pedacinho do Love Hurts. Cara, essa canção eu canto ela desde 1970. Porque eu acho demais você chegar na tonalidade tão alta dessa música, na boa. Essa canção foi gravada em 1972. Eu tinha 16 anos. Ela é em sol maior. E aí, eu estava percebendo que a minha voz, em vez de engrossar, ela afinou mais. Aumentou mais. Uou, uou. Te amo que mais posso dizer. Eu gravei ele lá. Hoje eu canto em dó. Mas essa canção eu canto ela até no meu disco novo agora, meu 25º disco. É mesmo? Então, canta um pedaço pra gente. Love Hurts. É só o maior, Maestro. Olha que harmonia linda. Universal, né? Maestro, bota um delay aqui, tá bicho? Love Hurts. Love Hurts. Love Hurts. Love Hurts. Love Hurts. I am not Alhorness. Any help. Blueuve Hurts. Love Hurts. genug sociaux, Take a lot of pães. Take a lot of pães. Love is just a Lilly year. Love Por favor, Love, love, friend, love heart Ooh, 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 love heart Mais uma! Ooh, 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 love heart Yeah! Bravo! Arrasou! Mas Flávia, o ovelha, ele arrasou E eu quero dizer o seguinte, que a Flávia Noronha não canta aqui Mas apresenta o TV Fama de segunda a sexta, às 9h30 da noite Olha, com muita propriedade Ah, muito obrigada Sempre linda desse jeito Guimê direto no TV Fama, com a Alexa, casamento Parabéns pelo casamento Isso que eu ia dizer, que o casamento do MC Guimê foi lindíssimo Lá na Catedral da Sé Eu fui uma das convidadas muito honrada em fazer parte dessa união de amor mesmo, né? De honestidade no amor E aí eu queria saber de você, Guimê A Alexa atrasou duas horas Ela atrasou duas horas E normalmente quando a noiva atrasa duas horas, é porque algum imprevisto aconteceu Aí eu não esperava não, viu Guimê? E aí Guimê? Eu ia lá pro quarto esperando Aconteceu Peraí, você viu a noiva? Tem que esperar dez horas Cara, duas horas? Podemos dizer assim que dessas duas horas Uma hora mais ou menos ali tava meio que previsto pela questão das coisas como tava indo A questão do horário, a questão de atraso, tava muito trânsito Choveu também Isso, teve um pouquinho ali da chuva também Então eu já tava meio que esperando Mas aí depois eu acho que a noiva faz mesmo pra matar o homem do coração, né? Faz um charlinho, né? Será que ela desistiu? Ela chegou tão linda E eu vejo que você é religioso, né Guimê? Sim Foi a Alexa que quis essa união tradicional em igreja com o padre? Ou você também queria? Ah, foi dos dois Mas partiu mais dela pela questão dela entender muito mais do que eu, assim, de casamento Era um grande sonho da vida dela E aí eu comecei a mergulhar um pouco nesse mundo aí com ela E eu falei, meu, é impossível não ser um casamento dentro de uma igreja Até por eu ter sido batizado também Eu respeito todas as religiões Acredito que Deus é amor Deus é para todas as religiões Para todas as classes Para todas as raças É, concordo Concordo com o Guimê Concordo mesmo Valeu Então eu acho que Eu quis ali representar Trazer também Deus comigo Eu vi um negócio muito bonito, assim De alguns familiares falando Quando você entrar ali na igreja Subir no altar Não se esqueça de sair ali da igreja ali com Deus No seu relacionamento No seu amor No seu casamento Que bonitinho Para fazer isso Para a gente também celebrar a festa E curtir em paz Com certeza Depois daquele momento ali Foi inevitável Não curtir muito Não se alegrar muito Porque foi um momento emocionante E marcante para nossas vidas E de todos que estavam ali também Ela estava linda, né Fah? Ela estava linda E ela é linda, né? É linda Esse Guimê não tem... É espertinho E a música nova dela E arrasando também Arrasando Isso aí, graças a Deus Os dois, né? Tem um trabalho e um progresso ainda Nessa vida toda E eu sei que vocês Quando viajavam Moravam juntos Quando se encontravam Mas morar juntos numa casa É diferente? Acaba sendo diferente Eu acho que O que que tem de diferença? O que que é legal E o que que é chato? Ah, eu acho que A princípio Você começa a ver realmente Que agora são duas vidas Em uma vida só, né? Podemos dizer Se junta de verdade Os mesmos objetivos Os mesmos objetivos Você tem que saber respeitar O tempo da pessoa Ela acaba respeitando Mais o seu também Às vezes quando a gente Só se encontrava Ou algo assim Às vezes a gente não tinha Acho que essa... Você tá mais organizada um pouco? Tô, tô bastante organizada Porque a última vez Ela falou que você tá No negócio Ela falou que ele joga A toalha molhada na cama Pera, vou me meter Nesse papo aí Pera um pouquinho Pera um pouquinho Bom, quando eu conheci a minha Ela me conheceu Loucão Brincalhão Cheirando ao uísque E aí a gente se apaixonou No elevador Beijava Porque ele não é nada loucão Conversa, vai, conversa Tem loucura total De repente Eu falava Tem que ser assim Não, meu amor É assim Você é maravilhoso Você quebrava o pau Não quebrava pau, não Aí passou Seis meses Um ano, dois Um ano e meio Eu chego Ela fala Você tava onde? Eu digo, tava trabalhando É... Eu falo uma coisa Ela fala Tá errado Não, vai tomar banho Cadê o perfume? E ainda bate em mim Ainda bate em mim Ainda bate em mim Gente Lei Maria da Penha pro Ophelia Mas você tá com ela ainda? Por favor Porque quando a gente gosta É como Guilherme falou O que você gosta de apanhar Guilherme falou É... Ela é bonita Cabeluda Ela é gostosa Ela é maravilhosa Tem perdão Tem bundão Tudo bem Tudo bem Tudo bem Pera aí Pera aí Pera aí Mas ela bate em mim Não pode bater Não pode bater É doidinho A Lexa bate você também? Não, não Imagina Mas é baixinha bravinha É, baixinha bravinha A Lexa é brava pra caramba Quem não quer falar Às vezes você não dá nada Quando vai ver Ela já começa Já se esquentar Eu falo, mano, vou sair daqui Porque é melhor, né? A impressão que me dá É que você sabe lidar com isso, né? Com certeza Você é mais tranquilo É, o equilíbrio A gente se equilibra bastante Os dois devem ter ciúme Um do outro, né? Você e o Kiko, Flávia Já que a gente tá falando de casar A Morena, coitada Ouvindo dela assim, ó Até dói Ela vê meu marido Meu marido fica lá no ouvido dela, né? Ele é uma graça O Kiko Mas ele é mais ciumento que você Você é mais tranquila que nem o Guimila Mas eu já fui mais ciumenta Quando eu conheci meu marido Ele era casado Ele era casado, não Não era amante Eu era casado Poupa 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 Ele era casado, não Ele era recém-separado Já me entregaram aqui A Flávia, sem vergonha Era amante Não Pelo amor de Deus Ele era recém-separado De um casamento de 10 anos Ele tava separado há 10 meses Com um filho de 5 anos Eu conheci ele Carente Aí eu falei Eu tinha muito ciúme Porque eu achava que ele ia voltar com a ex-esposa Ah, claro Então eu morria de ciúme Porque eles falavam todo dia no telefone Por causa do filho de 5 anos Eu falei Poxa, você é só uma menina Eu tinha 25 anos Ele tinha 38 anos E aí eu falei Você mais uma Ficou insegura Fiquei muito insegura Mas assim A gente foi morar em 3 meses juntos E vai fazer 10 anos que estamos juntos É, tem amor Tem amor Hoje em dia ele é mais ciumento do que eu É Ele até fala Você não gosta mais de mim? Você não tem mais ciúme? Eu falei Não, agora eu sosseguei Depois que eu virei mãe ainda Eu fiquei mais sossegada ainda Fiquei mais tranquila E eu que tenho um monte de minha filha Você tem um monte? Ixi, meu Deus Quantos ovelhas? Um monte Bom, 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 bom É igual Catra? É Não, eu não sou igual Catra Porque as coisas Quantos você sabe que você tem? Eu tenho, eu tenho Ixi, se eu for contar aqui Amanda, Rafael, Juninho, a Jéssica, Manu Deixa eu ver mais Tem Porto Alegre com a gente Gente, tá parecendo o falecido Mr. Catra Eu trabalho o tempo todo pra manter essa patota comendo e vivendo bem Gente E eu já sei que eu tô velhinho já, né? Mas sabe que eu tô aqui conversando com vocês e parece que eu já até servi café, né? Formiga, fala a verdade Mas eu vou fazer o café porque o MC Guimê, esse meu querido sobrinho pochiço Tava falando lá atrás, eu tô morrendo de vontade de tomar o café Eu falei, eu vou caprichar pra você hoje e pra vocês, claro Ovelha, você vai cantar pra gente? Vou cantar pra você Sem Você Não Viverei Junto com a banda Ritmo Brasil E eu vou trabalhar lá fazendo café pra vocês, vamos lá Minha história, minha história Essa banda aqui, as meninas Eu tô me sentindo um pequeno príncipe aqui perto delas Todas garotas E agora comigo dando essa força pra mim cantar Te amo que mais posso dizer Sem Você Não Viverei Uau, 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 uiei, ei Sem você não viverei Volte logo, não suporto Esta distância de você Uau, uau, uiei, ei Sem você não viverei Todo o amor desse mundo Pra você eu entreguei Por isso peço que escreva Uma piada por favor Meu coração me está pedindo Volte logo, meu amor uhan, amado, uau, uau, u are Oh, uau, 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 uau Yeah, oh iôi, ei Sem você não viverei Todo o amor desse mundo Vai me ouvir Pra você eu entreguei Só pra você eu entreguei Só pra você eu entregar Que bonito isso, né? Gente, eu tenho que dizer pra vocês Que eu adoro essa minha banda Ritmo Brasil Que só arrasa aqui Gosto muito de vocês E hoje elas vão tocar lá em Santo André Então vamos entrar no Instagram delas Pra saber onde é o local Direitinho pra vocês irem lá Arroba asdianasoficial, hein? Peguem as informações e correm lá pra Santo André Porque o show, ó, demais E nós estamos aqui no Outubro Rosa Que é o mês escolhido pra campanha De conscientização da prevenção E do diagnóstico precoce do câncer de mama E de colo de útero E como a música é o coração desse programa Nós unimos tudo isso E vamos falar sobre musicoterapia E pra bater esse papo com a gente Eu vou chamar a musicoterapeuta Maristela Smith Entre aqui, Maristela É bom de rosa, choque É bom de rosa, choque Obrigada a mim por ter me dado a informação É bom de rosa, choque 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 É um grande prazer tê-la aqui, Maristela Ainda pra falar sobre um tratamento fabuloso Que é a musicoterapia E que eu acho que opera milagres na vida de muitas pessoas Então vamos explicar o que é musicoterapia Olha, a musicoterapia é a utilização de elementos do som Elementos do som, da música, do ritmo, da melodia, da harmonia Tudo que compõe a música Forma-se por elementos E esses elementos, que também são chamados de parâmetros musicais Eles são utilizados com a finalidade de tratar Por isso, o musicoterapeuta faz um curso especial Especializado nisso Pra poder aplicar as técnicas da musicoterapia O que o musicoterapeuta precisa ter de formação Pra ser um musicoterapeuta? Pra ser um musicoterapeuta Ele precisa fazer uma faculdade de musicoterapia Existem poucas aqui no Brasil Não precisa ser psicólogo, nada? Não precisa O que ele precisa O que ajuda muito é ele conhecer música Ele saber, ele ter um preparo musical Porque ele vai usar esses elementos Então, se ele nunca teve uma intimidade com o elemento musical Como é que ele vai aplicar? É, saber percussão Vários elementos que vão conduzindo a atenção Exatamente E a gente considera não só instrumentos musicais A gente considera o corpo como instrumento E a voz como instrumento também Nossa, eu fico boba de ver, por exemplo, os barbatuques Que fazem os sons com os corpos deles É lindo demais, né? E eu queria dizer pro sofá Se sentir livre pra fazer qualquer pergunta Pra Maristela A gente aproveita que ela tá aqui Obrigada pelo café Primeira vez que eu tô tomando seu café É uma delícia Tá gostoso? Você é cafezinho bem, né? Parece de Minas, né? Ai, mas é mineiro Minha avó fazia café de Coador Minha mãe e eu também Sempre Olha, um cafezinho e uma boa música O que a gente precisa mais? Eu já ia reclamar do meu cafezinho Me diz até que ponto, Maristela Depois você toma o café Porque agora você tem que responder Tá bom A musicoterapia é eficaz? Em que tipo de tratamento? Até que ponto é eficaz? Em que tipo de tratamento? Por exemplo, do câncer Que justamente nesse mês A gente tá falando sobre o câncer Né? Feminino É, a musicoterapia Ela geralmente trabalha Como um processo terapêutico Então tem um começo Um meio e um fim Com pacientes com câncer Ela trabalha mais no aqui e agora Né? Porque você não sabe o processo Como vai ser desenvolvido Tá De qualquer forma Os benefícios são inúmeros A gente pode citar, por exemplo A liberação da dopamina Que é um neurotransmissor Responsável pelo prazer Pelo bem-estar A endorfina Que é responsável por minimizar dor Então a gente acaba Conseguindo do paciente Um grau menor de ansiedade Um controle maior sobre si mesmo Verdade Né? E nas crianças principalmente Uma diminuição do medo Ah, eu acho que musicoterapia Ainda é uma coisa nova no Brasil Né? E nós fomos lá pro centro de São Paulo Na Avenida Paulista E algumas pessoas quiseram fazer Umas perguntas pra você O primeiro é o William Vamos ver o que o William tem a perguntar? Eu tenho uma dúvida Quando eu tô triste Eu uso muitas músicas tristes Isso tá me prejudicando Ou se isso tá me fazendo bem? Depende da tua história de vida, William Porque se determinadas músicas Deixam você mais triste ainda Fuja delas Então, se esse tipo de música Que te alegra Ou que te entristece Pode não me alegrar E não me entristecer Então, a gente volta Aquela velha história De conhecer a identidade sonora da pessoa Vamos ver o que a Maria Cristina pergunta Gostaria de saber o seguinte Quando eu ouço Beatles É como se eu me resgatasse Como se as coisas voltassem tudo pra mim E eu zerasse tudo É possível isso através da música? Com certeza São as reações, né? São as reações que a gente tem Diante da escuta musical A escuta musical É uma forma De trabalhar em musicoterapia Que é através da audição Mas é uma audição Onde entra um processamento mental Uma atenção maior Aí você tá mais na zona Da escuta em si Quando você escuta as músicas dos Beatles E se motiva Se alegra É porque ela traz um sentido pra você Ela tem um significado pessoal E toda música em si A música em si é uma música Mas ela não tem um significado Igual pra todas as pessoas Então, quando você se recorda De alguma coisa bonita Legal, interessante Ouvindo determinada música dos Beatles É porque ela trouxe um significado importante Na sua vida Por isso você se motiva E se alegra Eu tava conversando com você lá fora O público em geral Pode ter acesso a esse tipo de terapia? Com certeza Porque a impressão que me dá É que se a gente for pagar No particular Deve ser caro Pra maioria da população Eu... Desculpa Não, eu queria saber Onde que a gente pode ir Por exemplo, as pessoas que vivem aqui em São Paulo Onde podem fazer essa procura? Eu trabalho na rede Lucimontoro Na rede Lucimontoro Eu tô montando Uma... Um serviço de musicoterapia E atendo 99,9% De pacientes do SUS Então são pacientes que não pagam É gratuito A Lucimontoro é pra pessoas mais velhas, né? Lucimontoro MC Guime vai cantar Muito dinheiro Nunca é demais Mesmo E todos merecemos Vamos lá Vamos lá, Fá Obrigado Ritmo Brasil Ritmo Brasil E aí Negros Música E aí Legenda Adriana Zanotto 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 que diz assim Quantas vezes a gente, em busca da aventura, procede tal e qual o avôzinho infeliz em vão, por toda parte, tendo-os na ponta do nariz Ovelha, 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 nós vamos cantar mais uma, mas eu quero agradecer a presença de vocês, ovelha, MC Guimê, Flávia Noronha, Maristela Smith, o Franklin Davi, a Lígia Mendes, recebam todo o nosso carinho e gratidão, e se você perdeu algum momento do nosso programa, ou quer assistir novamente, se inscreve-se, 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 se inscreve-se no canal da Rede TV no YouTube, sua emissora favorita do mundo digital, gente, tá demais, viu? Eu convido todos vocês, e vão cantar, Ovelha! Ritmo do amor, vamos embora! Ritmo do amor, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora! Ritmo do amor Ritmo do amor Ritmo do amor